Oi pra todo mundo mais uma vez, quem tá por aí acompanhando o blog da Descubra o Mundo. Hoje a gente vai conversar com a Laura, ela tem 26 anos, diretamente dos Estados Unidos. Ela tá fazendo intercâmbio em San Diego e vai contar pra gente como tá sendo essa experiência. Oi Laura, tudo bem? Oi, falou pessoal da Descubra o Mundo, tudo bem e vocês? Tudo jóia. Você tá então na escola nesse momento, é isso? Eu tô, tô aqui na LSA, esperando o segundo turno aqui da aula. Como que tá sendo essa experiência? Faz quanto tempo que você tá em San Diego já? Eu tô aqui, vai fazer, na verdade já fez cinco meses. Eu tô aqui na LSA e tá sendo incrível. Eu não queria ficar um ano porque eu achei que era muito tempo. E já passaram seis meses super rápido e eu não quero ir embora. Tá sendo incrível, incrível. Todo mundo tem que fazer intercâmbio na vida. Em tese, o cronograma é pra você ir embora no próximo mês. Tem mais um mês, mais ou menos, de intercâmbio pela frente, é isso? Isso, eu tenho mais um mês aqui em San Diego. Minhas aulas acabam semana que vem. E eu tenho mais 15 dias aqui sem aula só pra aproveitar a cidade ainda, antes de ir embora. Entendi. E quando você chegou aí na cidade, Laura, como que você classificava o seu nível de inglês? Você já tinha estudado aqui no Brasil antes ou não? Foi o primeiro contato? Olha, eu tinha um nível básico de inglês, de quando eu era pequena, era criança. Depois eu nunca mais fiz inglês, acabei esquecendo. Cheguei aqui com muito medo, não entendendo nada, não falando nada. Muito travada. E cinco meses depois eu já passei por quatro níveis. Eu comecei o nível avançado já, que eu não esperava, foi tão rápido. E hoje eu posso dizer que eu converso, falo inglês normal, assim. Eu tô muito feliz com o resultado. Mesmo você não falando tão bem no momento que você chegou aí, você disse que, enfim, teve uma certa dificuldade, mas você conseguiu acompanhar, não foi um grande problema. Sim, na primeira semana. Acho que no primeiro dia você chega um pouco travado, porque é tudo muito novo. Mas, assim, no segundo dia você já começa a falar, mesmo que seja errado, você já começa a se sentir parte da cidade. E aí você vai aprendendo, com cada coisa que você erra, você vai aprendendo. Cada pessoa que você fala, você aprende coisa nova. E aqui as coisas fluem. Quando você menos espera, você tá falando. Quando você tá na maior conversa que você nem imaginava. Legal. E, bom, aproveitando que você tá aí diretamente na escola, fala um pouco sobre como que é o ambiente da escola. Você gostou dos professores, do ambiente. O que você achou? Eu achei a LSA incrível. Pra mim, é uma das melhores escolas, conversando com meus amigos aqui que estão em outras escolas. Tem bastante gente de outros países na classe, o que ajuda muito. Agora, eu não sei se é por causa das férias, ultimamente eu entro bastante brasileiro. Mas, quando eu cheguei aqui, não tinha. Na minha classe sempre era só eu de brasileiro. Tem bastante árabe, muito árabe. Tem bastante gente da Switzerland. Tem bastante europeu, bastante europeu. Então, assim, o que ajuda muito também na hora da conversa, você fazer amizade com um gringo. Tive problema com alguns professores, assim, que eu achei que tava muito easy ou muito mais... Eu tava precisando de um pouco mais de up. Aí, eu mudei de professor e aí eu adorei. Então, assim, era só questão de remanejar, assim. Mas eu nunca tive problema nenhum. Aqui é ótimo. São ótimos professores, o ambiente, as atividades extracurriculares são legais. A LSA é uma escola muito boa, assim, não tem o que reclamar. Legal. E desde que você chegou aí, você ficou em um único tipo de moradia? Ou você chegou a trocar? Qual foi a sua experiência em hospedagem? Então, eu fiquei, os dois primeiros meses, eu fiquei em host family. Fiquei numa casa de família. Eu gostei bastante, mas a minha casa era só uma mãe e um gato. Então, assim, ela viajava muito porque ela é corretora de imóveis. Eu via ela só à noite, quando eu não saía. Então, assim, eu não tinha muito contato com ela. Então, eu comecei a falar inglês mesmo na escola. Não foi o que mais me ajudou. E aí, depois de dois meses, eu mudei para um apartamento estudantil, aqui em downtown, que é perto da escola, que eu consegui ir a pé, o que também economizei no transporte. E aí, eu fiquei mais três meses nesse apartamento, no Vantágio. E aí, eu fechei diretamente no Vantágio. Você pode fechar tanto pela escola, que é o que você paga um pouquinho a mais, ou você fecha direto. Eu fechei direto. E depois, agora, na sexta-feira passada, eu mudei para a praia. A gente alugou uma casa na praia, eu com os amigos. E eu vou passar meu último mês lá, mês e meio lá. Continuou. E nesse apartamento que você ficou, você dividiu com quantas pessoas? Eu dividi com uma amiga. Você pode escolher ou single ou match. Eu escolhi match para ficar mais barato. Mas, assim, o apartamento é muito bom porque ele tem muita festa lá embaixo, ele tem muita atividade. Então, você conhece muita gente. Foi onde eu conheci. Tipo, a maioria dos meus amigos foi lá. E essa casa, você ainda não mudou? Ainda vai contar depois como vai ser, é isso? É, na verdade, eu mudei na sexta. Ah, já mudou. Nada. Vai fazer uma semana amanhã. Eu tô adorando. É ótimo. É bem estilo americano mesmo. É casinha de americano. É bem perto da praia. A gente tá adorando, assim. E aí, são quantas pessoas? São dois quartos e a gente tá agora em seis pessoas. Três em cada quarto. E aí, eu vou embora mês que vem, outra pessoa vai embora em outubro. Então, acho que é bem rotativo. Mas, a gente alugou todo mundo junto. A gente mudou de uma vez só. Não tinha ninguém lá quando a gente mudou. Qual é o custo de vida em San Diego em relação, por exemplo, a aluguel, transporte, comida? Alguma coisa você sentiu que é mais cara do que aqui no Brasil? Ou é parecido? O que você achou? Então, quando eu vim pra cá, eu achei que era tudo muito mais barato do que é. Eu achei San Diego um pouco caro. Aluguel, nem tanto. A gente paga em torno de 500 dólares. Um aluguel de uma casa, dividindo. O quarto também, no vantagem, é ou 900 sozinho, ou você dividindo é 500. Não é tão caro. Mas, assim, comida é muito caro. O supermercado é caro. O restaurante é caro. É muito caro. O produto de higiene aqui é muito caro. Como absorvente, desodorante. A San Diego é uma cidade carinha. Porque quando eu vim pra cá, eu achei que era mais barato. Mas é uma cidade um pouco mais cara do que o que eu pensava. Tá certo. Mesmo assim, você se arrependeu? Você gostou da cidade? O que você achou da qualidade de vida e tudo mais? Ai, impossível não se apaixonar por San Diego. Eu não me arrependo nem um pouco. Tá sempre sol. Tá todo mundo sempre feliz. Eu não vejo ninguém chorar nessa cidade. Eu não sei o que acontece. É lindo, assim. A cidade é linda. As praias são lindas. É apaixonante. Não tem como não amar San Diego. E inicialmente, você tava em dúvida entre outras cidades? Ou você já tava decidida logo de cara? Tava. Eu tava... Hi, Paul. Say hi to Paloma. Hello. Hi. Eu tava em dúvida entre São Francisco e San Diego. Cheguei a cogitar também em Flórida, mas eu estive em São Francisco pra fazer a costa da Califórnia e não tenho dúvida que San Diego é o meu lugar. E amei a cidade, é apaixonante também. Achei um pouco mais cara que San Diego. Achei mais fria. E aí eu não tenho dúvida que San Diego é o meu lugar. E se você pudesse, então, colocar, assim, uma vantagem que chamou mais a sua atenção aí na cidade, qual seria? Dá pra colocar um? É o clima, as pessoas, o tempo. É o estilo de vida deles. Como que é o clima aí? Muita gente diz realmente que tem um clima bem melhor em relação às outras cidades dos Estados Unidos. Você sentiu isso? Sim. Quando eu cheguei, eu achei um pouco frio pra ser a Califórnia. A gente veio pra Califórnia achando que é 40 graus. É um pouco frio à noite, mas tá sempre sol. Tipo, frio ou calor, ele tá sempre sol. Tá sempre um céu azul, sem nuvem. Não sei nem se eu consigo mostrar já. Mas tá sempre assim. Tá sempre o céu limpinho. Mas é mais calor, é mais quente, sim. Agora aí as temperaturas estão um pouco mais altas, é isso? Então, a gente tá no verão. No verão aqui, tá 25, 26, 27 graus. E quando você chegou, você chegou a pegar temperaturas um pouco mais baixas? Peguei. Peguei 14, 16, a noite. Tá certo. Bom, fora isso, o que você pode dizer, por exemplo, da vida noturna de São Diego? Tem bastante coisa, bastante lazer pra fazer depois da aula. O que você costuma fazer no seu tempo livre? Então, a gente sai da aula, eu tenho aula à tarde, mas quando eu não tenho, a gente sai da aula e vai pra praia. A gente tem aqui perto da minha escola, downtown, a gente tem trolley. A gente tem que pegar trolley e ônibus pra praia, um pouco longinho. Mas a gente vai pra Pacific Beach, que é uma das praias mais famosas aqui, que é uma das praias bem Rio de Janeiro. Downtown tem a vida noturna mais agitada daqui. Downtown e Pacific Beach. Uma coisa interessante que eu não sabia é que as baladas aqui acabam duas horas da manhã. Então, dá uma e meia, já começam a acender as luzes e todo mundo tem que ir embora. E tem bastante variedade de baladas. A gente tem algumas baladas preferidas. A gente vai toda quinta, toda quarta, toda terça. Mas o interessante aqui também de São Diego é que toda terça tem o Taco Tuesday, que chama. Que taco e marguerita é dois dólares. Então, é muito barato a bebida e o taco. Então, toda terça a gente vai pro Taco Tuesday. A gente vai umas nove horas, geralmente as pessoas saem aqui umas nove, dez horas e voltam uma e meia, duas. Bem diferente do Brasil, que a gente começa a esquentar meia noite. Então, eu tive que readaptar isso também. Mas tem bastante variedade. Tem bastante barzinho, bastante pub. É bem americano mesmo. É bem gostoso o clima à noite aqui. A gente vai a pé, que é uma cidade muito segura. Eu fiquei muito focada com isso. É muito seguro, qualquer horário, assim, de madrugada. Você pode fazer o que quiser. Não tem nada. Não tem uma nota de assalto aqui, desde quando eu tô aqui. Então, a gente vai a pé. A gente vai a pé pra balada, a gente volta a pé. Não tem problema nenhum. O transporte público pra você se locomover, por exemplo, durante o dia? Você costuma usar ônibus? Ou você faz tudo a pé mesmo? A gente gosta bastante de andar a pé. Porque aqui é muito gostoso andar a pé. A gente sempre tá de turma, mas o transporte aqui funciona de dia. De noite, ele acaba muito cedo. Dez horas é o último ônibus, dependendo do ônibus. Então, é difícil locomover mais de madrugada pra sair. E tem alguns lugares que não chega trolem. Aqui, o transporte fisicamente é muito bom. É aconchegante. Mas não é muito bom, não. Agora, durante o dia, dá pra usar o ônibus, por exemplo, tranquilamente? Dá, dá pra usar. Eles falam assim, às vezes não chega, a gente tem que pegar dois, três ônibus. Porque a linha dele é meio esquisita. Mas a gente pega tranquila. A gente já acostumou, a gente já sabe onde pega a linha tal, linha verde, laranja, a gente já sabe tudo. Mas a noite é complicado, hoje em dia é tranquilo. Legal. E os bairros, as regiões aí da cidade, Laura, que tem mais estudantes ou que são mais movimentadas? Dá pra gente citar algumas assim? Tem, tem Little Italy, que é onde eu morei, aqui no Vantagem, que tem bastante estudante. Gazlamp, tem um monte de escola por lá, é aqui em downtown também, tem bastante escola. E Pacific Beach, que é onde todos os estudantes querem morar, todo mundo quer ir pra lá, porque é praia, tem escola lá. Então, é onde acho que é o mais cheio de estudante, é Pacific Beach. E você, como boa brasileira, o que você achou das praias aí de San Diego? Olha, eu amo San Diego, acho lindo, mas assim, acho que as praias do Brasil ganham de beleza. Sim. De qualquer maneira, é uma praia que dá pra entrar na água, água muito gelada, como que é? Muito gelado. Eu, como brasileira, eu entrei no mar. Olha, várias vezes, mas é muito gelado. Foi corajosa, então. Foi corajosa porque é sempre vazio. As pessoas, e a praia aqui é muito esquisita, porque você não pode comer e não pode beber. As praias. Então, não é a farofa que a gente costuma fazer, que a gente leva um churrascinho, uma cerveja gelada, cooler. Aqui não pode. Então, você vai pra praia, eles também não usam guarda-sol. Então, você vai lá, dá uma torradinha, daqui a pouco você fala, ai, vovó, vamos pra algum barzinho, pra algum lugar. Porque não dá pra ficar o dia inteiro como a gente fica. O costume deles de praia é diferente. E eles não ficam no mar, eles não têm costume de nadar como a gente nada. Porque é muito gelado. Tem bastante surfista também. Então, eles ficam surfando lá com as roupas de borracha por causa do frio, a gente fica olhando e tal e vai embora. É diferente. E essa regra, por exemplo, do consumo da bebida alcoólica na rua, também se estende pra outros lugares públicos ou é só na praia? Não, é qualquer lugar, você não pode andar bebendo em qualquer lugar. Só em lugar fechado, só em balada, na sua casa. Você não pode, se você for pego na rua com bebida, você leva uma multa, independente, você vai até preso. Entendi. E nas baladas também. Se o segurança te vê, que você tá um pouco acima do limite, você tá um pouco bêbado, eles se tiram da balada e te botam num táxi. Então, não tem bêbados na balada. Entendi. Se for pra ficar bêbado, tem que ficar em casa mesmo. Tem que ficar em casa. Entendi. E, Laura, você citou aí também que quando você chegou tinha menos brasileiro e agora, nessa época de verão, aumentou um pouco a quantidade. De qualquer maneira, é um lugar que tem bastante brasileiro ao longo do ano, assim, pelo que você percebeu, ou é um lugar que tem mais outras nacionalidades? Não, tem muito brasileiro, tem muito árabe e tem muita gente da Suíça. É o que mais tem. De vez em quando tem um francês, de vez em quando tem um alemão, mas, assim, Suíça, Brasil e Saudi-Arabia tem... Tentei muito, mas, assim, eu costumo falar que a gente vem pra cá e não quer ter muito contato com brasileiro por causa do inglês. Mas eu fiz muitos amigos brasileiros aqui que me seguram aqui até hoje, assim, que se não fossem eles, eu acho que a gente já tinha voltado saudade da família, alguma coisa assim. Sim, sim. Eu acho que faz parte, assim, eu não troco. San Diego, cheio de brasileiro por nenhuma outra cidade. De qualquer maneira, dá pra fazer amizade com pessoas de outras nacionalidades também, né? Muita, eu fiz uma... Minha melhor amiga aqui é Suíça, quase morri de chorar quando ela foi embora, a gente se fala todo dia. A gente já marcou que ela vai pro Brasil dia 10 de dezembro, ela já comprou passagem. Vou guardar muito dinheiro pra ir pra Suíça um dia. Eu fiz amiga alemã também, uma da Groenlândia, da Groenlândia. Eu fiz muito amigo gringo, assim, amigo de verdade, que a gente ficava vazia tudo junto, o tempo inteiro junto, amigo amigo mesmo. Que bacana. E eu queria te perguntar também, como que você conheceu a agência Descubra o Mundo? Alguém te indicou? E como que foi esse atendimento também, o processo do seu intercâmbio? Tá. Eu soube da Descubra o Mundo por meio de uma amiga minha, que eu morava com ela, a Natália. A gente morava junto lá em São Paulo, na Paulista. E eu queria viajar, a gente tava vendo, pesquisando o preço, indo em algumas agências físicas em São Paulo. E aí a Natália falou, ah, é um amigo meu que trabalha com isso, tem uma agência online. É um amigo que eu conheci em Londres, quando eu fiz o meu intercâmbio. E eu super indico. E aí eu liguei pro Bruno, mandei um e-mail pra ele, ele me ligou. A gente, eu fui tão bem atendida que eu já me animei na hora, já liguei pro meu pai e a gente já fechou essa viagem. A gente foi muito rápida, porque ele me deu suporte, assim, em tudo, em relação a tudo. Então eu super indico. Todo mundo que pergunta, que vê minhas fotos no Instagram, que quer viajar, eu indico a Descubra o Mundo. Porque eu acho que realmente vale a pena, eu não tive nenhum problema. Legal. E durante o intercâmbio, por exemplo, agora que você ainda tá aí e tudo mais, você contou ainda com esse suporte, de vez em quando, quando você precisa de alguma coisa, você consegue conversar com o pessoal aqui da agência, por Skype, por exemplo? Sim, eles são super acessíveis, super, assim. É que, felizmente, eu não tive nenhum problema, foi, tudo correu super bem. Mas eu tenho certeza, sempre que eu entro no Skype, ele tá ali online, ele sempre pergunta se tá tudo bem. É ótimo, é tipo um amigo mesmo. Legal. E pra gente encerrar, Laura, você, o que você falaria, de repente, pros intercambistas que estão com vontade de ir pros Estados Unidos, que estão com vontade de ir pra San Diego, especialmente, qual que é o seu recado? Ah, eu não tenho dúvida, venham. Venham pra San Diego, mas também cuidado que vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei. E vocês não vão querer voltar. O problema vai ser esse, né? Ir é fácil, depois pra ir embora aí a gente já não sabe. Venham e não voltem. Tá certo. Laura, obrigada pela sua participação. Espero que você programe logo um próximo intercâmbio, de repente, pra Europa, por exemplo, pra visitar seus amigos. Com certeza. Eu falo pro Bruno que vocês me viciaram em viagem agora. Agora eu vou ter que me apontar, porque eu quero viajar de novo. Já. E pra quem tiver alguma dúvida, quiser viajar, você tá à disposição pra responder as perguntas sobre San Diego? Muito. Você? Claro, eu vou adorar. Adoro. Legal, Laura. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Palô. Aproveite aí os últimos dias que restam. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?